Tiro a ponto de passar 10 minutos sem piscar Mas o Guilherme joga Fifa? É, ele fica jogando Fifa e gritando Enfim Aí eu contei pro meu pai a pessoa que eu virei Nos últimos meses Desde que eu comecei a morar sozinha, pai Eu virei outra pessoa Fifa não tem perdão? Ah, Fifa eu não vou nem passar perto, credo Deus que me livre